Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje iremos fazer uma videoaula a troca de um HD de notebook. Pessoal, esse notebook chegou para mim com o seguinte defeito. O Windows não carregava mais. E após constatar e fazer uma análise, o problema é no HD do notebook. O mesmo não aceita formatação. Também fiz o teste com o Crystal Disk. E o HD encontra-se com erro. Erro de trilhas rompidas, corrompidas e com cluster danificado. Então, nós vamos fazer a substituição por um novo HD. E vou dar sequência aqui à aula. Bom, primeiramente é um notebook Acer. O modelo dele é o E1531-2606. Então, para abrir e você ter acesso ao HD, esse modelo de notebook é muito fácil. Você solta esses dois parafusos aqui. Levanta a tampa. Você já tem acesso ao HD. Inclusive, ele já está até sem o parafuso. Acho que já foi. Alguém já mexeu nele. Porque aqui normalmente tem dois parafusos para fixar. Bom. Vou tirar ele. É um HD da Oesta Digital de 320GB. Tá, pessoal? Ele vem com esse tipo de suporte aqui. E faz o encaixe lá no notebook. E o HD que eu tenho aqui. Que eu vou colocar para o cliente. É um HD também da Oesta Digital, só que de 500GB. Ele está lacrado aqui. Um HD novo. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Ele veio bem fechado. Bem embalado, né? É importante que tenha uma embalagem mesmo. Porque esse HD não pode sofrer nenhum tipo de queda. Nada. Porque aqui dentro tem uma agulha que faz a leitura do disco. Se essa agulha sofrer algum tipo de impacto, ela já não vai fazer mais a leitura. Então, é um HD de 500GB. O Oesta Digital. Tá, pessoal? Então, aqui agora a gente vai desmontar essa estrutura aqui, que é o apoio do HD. Estrutura aqui do notebook mesmo. Solta esses parafusos laterais. Ela tem esse tipo de capa aqui, que é o encaixe. Para... Para depois a gente colocar no notebook internamente. Pronto. Muito simples de remover. Tiramos o HD do cliente. E agora é só parafusar novamente. E fazer o encaixe. Esse outro aqui. E agora é só para a gente colocar no notebook. E agora é só para a gente colocar no notebook. E agora, pessoal, é só para o encaixar aqui. Isso aqui normalmente é um pouco enjoado mesmo. Olha só gente, se não tiver tudo bem alinhado, não sei como ficou aqui, mas se não tiver tudo alinhado ele não dá o encaixe viu pessoal, presta atenção, aqui pessoal já está plugado aqui na máquina, depois eu vou colocar dois parafusos que não vieram, vou travar esse HD, tem que deixar travadinho, como eu disse não pode sofrer nenhum tipo de impacto. Isso aqui eu só vou fechar assim sem parafusar nada, só para mostrar para vocês para o vídeo não ficar longo, o HD está instalado, aí eu vou espetar um pendrive, eu tenho um pendrive botável, vou configurar aqui para dar o último pendrive, vou mostrar para vocês e vamos iniciar a formatação. Pessoal, vou espetar aqui o meu pendrive botável, já tem um sistema operacional aqui, está espetado, agora vamos configurar, vamos configurar, o boot do computador, então com a tecla F2 você acessa aqui o setup aqui, bom, ele já está até configurado para iniciar mesmo no scan disk que é o pendrive aqui, lá pessoal, scan disk ele já reconhece o nome do pendrive, tá, se não tivesse era só apertar a tecla aqui F5 e F6, para você selecionar, apertei o F5 e subiu o HD, apertei F6 e voltou para o pendrive, então você seleciona no boot aqui, na prioridade, na ordem do boot, o HD, perdão, pendrive. aqui é só dar um F10 e dar um Enter que ele vai iniciar agora pelo HD, pronto, já está iniciando, para dar o boot pelo pendrive, aqui pessoal, eu só vou pular o vídeo, porque a formatação eu não vou explicar nesse momento, porque é um processo demorado, tem que ser um vídeo só para isso, uma videoaula, mas aqui eu vou fazer a formatação, instalar o Windows, instalar os drives, atualizar o antivírus, instalar os programas básicos, tá, e sim, depois a gente vai estar mostrando para vocês o teste final com HD novo instalado, tá bom, pessoal, aqui ó, só iniciar a formatação para vocês verem, vou colocar o Windows 7 Pro, eu tenho 8.1 e 10 aqui, vamos começar com o cliente que é o Windows 7, que é o mais usual, dá mais tempo no mercado, o pessoal está familiarizado com esse sistema, tá bom, pessoal, avançar, aí já mostra o HD, 465.8GB, é um HD de 500GB, tá, aqui ele demonstra o tamanho menor, isso é assim mesmo, é normal, não é a capacidade toda do HD, mas beleza pessoal, vai estar então formatando e logo volto já com ele pronto. Bom pessoal, voltando aqui, o computador já está formatado, acabei de formatar, deu tudo certo, a formatação em si já é um teste de estresse para o HD, para o sistema todo, formatou perfeitamente, sem nenhum erro, formatou rápido e agora eu acabei de instalar o Crystal Disk, o Crystal Disk Info e já está aqui ó, resultado do HD saudável, 29 graus de temperatura, tá, tudo certo aqui, o número serial do HD, 500GB, né, e está tudo ok, já fiz os testes aqui do Crystal Disk e passou em todos os testes pessoal, então está encerrado esta videoaula sobre troca de HD de notebook. Espero que tenham gostado e por favor se inscrevam no nosso canal para fortalecer e incentivar a gente está fazendo mais cursos para vocês, tá pessoal? Se inscrevam, dê o seu like e comentem aí algum vídeo que vocês queiram ver, alguma videoaula nessa área de informática aqui da nossa assistência, sempre estaremos postando novos vídeos, tá bom pessoal? Obrigado a todos e até a próxima!